E aí galerinha do YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um joguinho da série do Game Pass de A a Z. Agora, esse Among Us aqui. Eu vi os kids jogando isso aqui no celular. Não sei como é que joga. Botei aqui pra jogar na nuvem mesmo. Igual foi o Amnésia lá. Se a qualidade estiver ruim, é isso. É o que temos. Não sei como joga. Você clica no online e faz o que? Não faço ideia. Esse aqui é um joguinho aí que fez muito sucesso aí no celular. Fez sucesso pra caramba quando lançou. A criançada se amarrava, jogava isso aqui direto. Você tem que fazer o que aqui? No modo de jogo, esconde, esconde. O que você tem que fazer aqui? Que eu não faço ideia. Como jogar? Ah, os impostor, achar os impostor, né? Você tem que saber quem foi que matou. E aí, como é que faz isso aqui? Tá. Anfitrião, criar partida. Público, buscar partida. Não faço ideia de como é isso. Já sabe, né? Nossa palavra aqui. Se você estiver vendo o vídeo, qual que é a palavra? É supimpa. Supimpão. Idioma do bate-papo. Pô, vou botar em português, né? Porque eu não sei... Porra, né? Cadê? Bate-papo livre. O que é isso aqui? Cara, não faço ideia do que está acontecendo aqui. Eu tenho que escolher uma sala? É isso? Pronto, escolhi uma sala. Já começou. Ih! Buscar partida. Alpha melhor. Mini vivo. Aqui, ó. O que tem que fazer, cara? Não faço ideia. Não faço ideia do que tem que fazer, cara. Eu fico com o meu boneco, eu faço o quê? Eu edito ele? Tá ali roxo, igual a minha... Aí, ó. O Messi, quatro, três... Eu não faço ideia. Se souber como é que eu jogo esse jogo aí, você me fala. Porque eu não sei. Se você gosta do nosso conteúdo aí, dá aquela moral. Só curtindo, compartilhando. Ou só curtindo mesmo. Só assistindo o vídeo. Vocês já vão estar ajudando demais. Não sei o que é para fazer aqui nesse jogo. Tripulantes, ó. Ó, o cara saiu devido a um erro. Tripulantes. Tem um impostor entre nós. Agora, quem? Cumpra suas tarefas. Que tarefa? Que tarefa? Tarefa. Aqui é o mapa. Ah, eu tenho que vir aqui. Cara, não faço ideia de como eu jogo esse jogo, cara. Passar cartão. Passei. Ah. Alguém é que mata, é isso? Cara, aqui é o jogo meio... Estranho, né? Mas eu que sou ruim mesmo não ser jogado. Dá para vir para cá não, hein? Está fechado. Eu acho que em outro canto. Como é que entra para ali? Como é que vai para ali? Tem que ir por baixo? Cara, não faço a mínima ideia como eu jogo isso. Acho que tem que ir por baixo aqui, ó. Por aqui na elétrica aqui. O que tem que fazer? Nada? É isso. Pipolino. Esse cara está me seguindo demais. Aquele que quer me matar, é? Ou seja, eles matam alguém? É isso? Cara, eu não sei como é que funciona esse jogo, cara. Que jogo... Bisonho. O que tem que fazer aqui? Ó. Fiz sem querer. Corpo notificado. Ih. Pipolino foi morto. Porra, mas não fui eu. Quem é o impostor? Aí aqui eu tenho que ir. Poxa. Os caras querem me botar como... Como... Poxa. Botaram um nome aleatório em mim, né? Aí é só esperar. Cara. Aí é que eu vejo o chat. É votar em mim. Por que votar em mim? É isso, gente. Que... Jogo lixo.